Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o David Gamer e hoje eu venho com mais um vídeo aqui para vocês. E o game que eu trago para a gente fazer a nossa review sincera aqui no canal é o game The Surge 2. A gente vai falar sobre bastante aspectos que o game traz, sobre ele se parecer com Dark Souls, sobre se é um game futurista, sobre se é a continuação do seu primeiro game que foi lançado há dois anos atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre esse game, sobre todas essas características e tudo que acaba envolvendo esse game aqui na nossa análise de hoje. Mas antes da gente começar a falar desse game, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like para fortalecer, não custa nada. E agora, sem mais delongas, vamos com a nossa análise de The Surge 2 para vocês aqui no canal. Lembrando que a gente vai falar tanto de aspectos técnicos quanto de características que o game nos traz, todas as suas mecânicas, jogabilidade, todas as partes necessárias para compor um bom game. E é óbvio, a gente também vai falar a nossa opinião, o que a gente achou no resumo completo desse game. Beleza, galera? Então, bora de vídeo! A história de The Surge 2, ela passa dois anos após os acontecimentos do primeiro game. Porém, ela não tem nenhuma ligação direta com o seu primeiro game. Inclusive, o nosso personagem de The Surge 2, ele pode ser completamente customizável e fica a carácter do jogador colocar e personalizar o seu personagem como ele quer. Os acontecimentos de The Surge 2, ele se passa com graves ferimentos pela queda do avião, onde estamos. O nosso personagem vira uma espécie de cobaia em um hospital. Ele precisa sair rapidamente, pois toda a cidade está à mercê desse vírus, chamado de FREG, vindo de um desastre nuclear. E esse acontecimento transformou toda a cidade, chamada de Jericó, em um pandemônio, com grupos paramilitares e rebeldes se enfrentando e enfrentando o governo local, que quer fazer um forte controle armamentista para evitar as rebeliões. E com isso, em mãos, você parte em busca de respostas sobre o que está acontecendo, inclusive, com o nosso personagem, pois acordamos sem memória nenhuma, e até tentar evitar algo maior. Então, esse é o sentimento, esse é o principal motivo em que começamos a nossa jornada em The Surge 2. O game traz uma gameplay realmente melhorada, com uma melhora significativa em relação ao primeiro, com um combate muito mais, digamos, refinado e dinâmico, e realmente bem divertido. O game ainda traz o famoso Parry. Quem jogou aí nossos queridos Dark Souls e Bloodborne sabe bem o que eu estou falando. Parry é aquele combo em que você pode finalizar praticamente o aniversário com um golpe por trás, com uma sequência, só que aqui em The Surge 2 há uma espécie de sequência, um momento exato. Então vai depender muito da hora e do combo que o jogador estiver fazendo, mas o Parry está presente também no game. Além disso, o game possui mais nove classes de armas, cara, sendo quatro delas novas, realmente novíssimas apenas neste game. Então, como tudo, são nove classes de armas. Cada arma possui realmente uma enorme variedade de combos para você executar, fazer, fazer upgrades, a forma em que você achar melhor. Agora temos armas de dupla função. Isso funciona conforme executamos os combos, conforme fomos com combos fracos e fortes, alternando. Haverá um momento em que nossos combates criarão sequências em que nossas armas atuarão de dupla forma, de duplos combos diferentes um do outro conforme a nossa execução. Isso também é bem legal. Além dos nossos upgrades dos equipamentos, de poder fazer vários e vários equipamentos, realmente isso é muito interessante. Apenas a parte online, que nós já vamos falar logo, que eu não achei algo muito interessante. Ele não possui o modo co-op e nem o modo PVP. Apenas umas poucas funções, tipo deixar nomes para outros jogadores, buscar e entregar bandeiras, essas coisas. O game possui ainda dois finais e ele dura cerca de 25 a 30 horas. Mas é lógico que isso vai depender de cada jogador, pois The Surge 2 é um game desafiador. É um game que uns podem levar mais tempo, outros menos. Então vai depender da dedicação do jogador, dos upgrades, das armas, da exploração, das missões secundárias, que são bastante. Então isso vai variar muito de cada jogador. Esse tempo estimado é lógico que é uma base, mas tem jogador que com certeza vai levar muito mais tempo, muito mais horas. Até pela carga horária em que ele vai jogar, mais horas ou menos horas, mais tempo. Então realmente vai variar muito, porque é um game que tem exploração. Apesar da sua progressão em si ser bem linear, mas é um game que tem bastante coisas a se fazer, upgrades, missões secundárias. Então vai depender muito dessas questões. E como eu falei, ela também tem dois finais. Os controles do game funcionam muito bem no geral. Nós podemos fazer ataque fraco, ataque forte, defender, esquivar-se. E ainda possuímos três barras. A barra de vida, a barra de fôlego, que é a famosa estâmina, e a energia do personagem. Agora ela fica no canto inferior central da tela. Mas possuímos três barras. A estâmina está presente, que é aquela barra, todos devem conhecer, mas a estâmina é aquela barra em que nós usamos para praticamente tudo. Para correr, para esquivar-se, para defender e para atacar. Nós dependemos dela basicamente para tudo, assim como na Saga Souls. The Surge 2 traz relevantes melhoras em relação ao seu primeiro game. Ele traz gráficos bons, bonitos, melhorados, bem semelhantes à Saga Souls, inclusive. É um game que tem as suas características próprias. Apesar dele se parecer com Dark Souls, ele tem as suas próprias características. E isso é muito importante no game. Não é porque ele bebe um pouquinho de água de outras coisas que são boas, porque isso é bom. Quem não gosta de jogar um game desafiador, quem não gosta de jogar um game em que você tem que se esquivar, em que você tem que se dedicar para poder jogar. Então, ele diferencia-se de alguns games, inclusive, você pode ver no canal aí, análise do game Cold Van, o quanto ele puxa em tudo de Dark Souls. Ao contrário de Cold Van, The Surge 2, ele usa aspectos que deram muito certo em Dark Souls e que implementam de uma forma um pouco mais diferente, cara. Então não ficou aquela coisa cara de pau, uma imitação, nada desse tipo. Ficou bem ao estilo do game, as características e a identidade do game. Então, para mim, na minha opinião, para resumir logo, a parte em que ele se assemelha a Dark Souls, para mim ela foi muito bem-vinda, muito bem colocada no game, de uma forma que ficou realmente única, porque ele tem as características, tem ali a base que se parece com Dark Souls, porém, ele tem as suas características próprias que completam essas mecânicas que são muito boas e que são complementadas com outras coisas adicionadas bem interessantes. Inclusive, uma delas é o que eu vou falar agora, que são os pontos fracos dos inimigos. Isso é muito da hora. Os inimigos te mostram pontos fracos nas armaduras dele e pontos fortes, que são ali iluminadas pela cor vermelhas, que a parte vermelha é o ponto forte e a parte amarela é o ponto fraco. Então você pode escolher o ponto fraco do inimigo, pode estar na perna, no pescoço, na cabeça, onde for, você escolhe atacá-la e você vai conseguir derrotar de uma forma mais fácil. Se você optar por atacar a parte vermelha, que é a parte mais difícil, contraponto a isso, em prêmio, em bonificação, você ter atacado a parte mais difícil do inimigo, você pode conseguir dropar peças importantíssimas para você forjar, para você fazer upgrades às suas armaduras, aos seus equipamentos. Então isso é algo que eu achei super interessante, que por mais que o game traga aspectos da Dark Souls, ele tem a sua identidade própria, sim, é um game super divertido, é um game que a gente vai passar horas nos divertindo com ele, porém também é um game desafiador, não podemos dizer que é um game nosso, que game fácil, tem uma dificuldade, sim, é um game interessante, possui algumas falhas, a parte gráfica dele não é um gráfico, nossa, excelente, ultra real, até porque já estamos no fim da geração, se formos ver por esse lado, já estamos prestes a começar outra, e eu acho que os gráficos poderiam ser melhores, mas também não é ruim, é um gráfico razoável. O game peca apenas realmente alguns pontos, como queda de frame rates, como alguns bugs de inimigos mortos flutuando, caixas, esses bugs que realmente atrapalham, que são quedas de desempenho do game. A história também é uma história que, ela não é pífia, mas é uma história também que não agrega muita coisa, a gente pouco se importa com a história, a gente está nem aí, a gente está mesmo afim de descer o cacete e todo mundo acabou, é uma história que não nos envolve, uma história totalmente previsível, clichê, o protagonista também é um protagonista sem vida, um protagonista que não tem, sei lá, personalidade, que não nos cativa, e não passa nada para a gente também, para a gente apenas um personagem, a gente vai jogar e vai zerar com ele. Então assim, o game ele é muito regular em todos os seus aspectos, ele não é ruim, ridículo em nada, mas também não é excelente em nada. Então ele é mediano praticamente em toda a sua parte, tanto de ambientação, ambientação que é bonita, ambientação que traz coisas interessantes, algumas coisas na tela, mas também é algo que fica bem repetitivo. Então The Surge 2 é um bom game sim, vale a pena jogar, vale a pena comprar, os aspectos que muitas pessoas ficam falando, sempre batendo na mesma tecla, é uma cópia de Dark Souls, é parecida de Dark Souls, eu não acho, eu acho que se tem algo que está sendo bom, hoje, vou dar um exemplo aqui, hoje, sei lá, tem uma música que está mais tocada aí, a música é linda, todo mundo quer ouvir, pô, todo mundo vai baixar ela, eu vou baixar ela e eu vou ouvir ela direto, a mesma coisa, Dark Souls trouxe umas mecânicas que fizeram bastante sucesso, então é natural que alguns games tragam isso para dentro deles, eu acho realmente ridículo quando é cópia explícita, quando copia-se praticamente tudo, eu acho que The Surge 2 não, ele trouxe essas mecânicas, mas ele complementou com as suas próprias, então ficou muito interessante, ficou realmente da hora, então o game tem uma gameplay divertida, tem uma jogabilidade desafiadora sim, tem inimigos muito interessantes, tem um sistema realmente simplesmente incrível, que é de ponto fraco dos inimigos, o dinheiro do game que são as sucatas, que após você matar os inimigos você pega, e assim também como a saga Soul, se você morrer, você tem que voltar lá para recuperar, e assim vai, mas são aspectos bem interessantes, como eu falei, The Surge 2 é um bom game, vale a pena comprar, vale a pena jogar, mas saiba que é um game mediano, é um game que ele pecou em coisas que ele poderiam realmente acertar, que para mim são coisas realmente bobas, em que a produtora poderia ter acertado, em relação a essas falhas de desempenho, nos gráficos, a história, porque para mim, eu sempre digo, tudo complementa a outra parte, então um game que ele tem história boa, jogabilidade boa, gráficos bons, se completam, completo, então por isso para mim, The Surge 2 não é um game excelente, é apenas um game mediano para mim, mas um game que vai dar horas de diversão, game que realmente até me surpreendeu, porque eu realmente achava que ele seria, praticamente uma cópia de Dark Souls, seria repetitivo, seria chato, mas não, as mecânicas funcionam bem, a gameplay dele eu não tenho o que reclamar, a jogabilidade é boa, apenas essas falhas, que realmente acabaram atrapalhando um pouquinho o desempenho do game, mas no geral, em resumo, The Surge 2 é um bom game, e você vai ter horas de diversão, você vai ter desafios, você vai ter upgrades, vai ter muitos robôs para matar, mas fica também a seu critério, o gosto é de cada um, você pode gostar mais do que eu, ou você pode achar horrível, depende do seu gosto, mas nós trouxemos aqui, algumas coisas técnicas, porque é importante trazer, o que o game nos oferece, partes que são necessárias de falar, infelizmente as vezes as falhas dos games, nós precisamos trazê-las, mas também enaltecer as suas qualidades, e dar a nossa opinião sincera, porque a minha análise aqui é sincera, de quem gosta de jogar, de pegar no controle, então é um game médio, ele não é ruim em nada, como eu falei, porém não é excelente em nada, ele está ali na casa do mediano, do médio para bom, beleza galera? Essa foi a minha análise sincera de hoje, do game The Surge 2, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo, e fui! Tchau, 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 tchau!